O que é isso? Sério? Olá família, boa noite a todos, bem vindos ao canal Olhos no Céu. Como sempre, deixe aquele like, deixe aquele joinha e compartilhe. Ontem à noite, ontem sábado dia 9, aconteceu um evento astronômico surreal. Realmente impressionante, mas também chega a preocupar, é um fenômeno preocupante. Um meteoro entrou na atmosfera bem acima de Goiânia, muitas pessoas viram, muitas testemunhas. O fenômeno causou um grande clarão, o fenômeno provocou tremores e seguido de estrondos. Inclusive, inscritos aqui do canal, relataram ter visto o objeto, sentiram a explosão, sentiram o tremor. Pelo menos nessa semana, que é a separação de pelo menos uns 15 dias, meteoros foram registrados no Rio Grande do Sul, Amazonas e agora em Goiás. A pergunta que eu faço, estaria acontecendo alguma coisa de errado lá em cima? Pois eu já venho denunciando, não é de hoje, que essas rochas estão mais perigosas, que essas rochas estão chegando em maior quantidade e estão chegando também pedras maiores, rochas maiores. É normal o planeta ser atingido por fragmentos constantemente, só que os fragmentos que estão chegando, ao meu ver, estão bem maiores do que o normal. Eu tenho três anos de canal praticamente, eu venho acompanhando a progressão desses eventos. Assim como eu venho acompanhando a progressão da atividade vulcânica, dos eventos climáticos, eu também venho acompanhando o aumento dos bólidos e também do tamanho. Eles estão com uma duração maior, com um brilho maior, que significa que a pedra em questão, a rocha em questão, ela é um pouquinho maior do normal. Provavelmente tem 4 metros, 3 metros, 4 metros de diâmetro, quase o tamanho de um carro popular e a atmosfera já está começando a ter dificuldade para desintegrar. Se continuar desse jeito, vai causar danos e muita destruição. Agora vamos para os vídeos, para as informações mais detalhadas. Vocês, eu acredito, que vão se espantar com o que eu vou mostrar agora. No nosso grupo Olhos no Céu, por exemplo, vários compartilhamentos. Então, vamos a esse vídeo. São vários vídeos. Vamos a esse momento exato que foi registrado. Mas o que me chamou a atenção foram dois vídeos. Esse vídeo aqui também eu achei ele inacreditável. Vamos lá. Caralho, véi! Meu Deus! Então, tem esse vídeo. Tem mais dois. Esse eu não achei tanto, não. Mas esse vídeo que estava tendo parece uma festa, não é? A pessoa estava mostrando ali a residência dela. E, do nada, a pessoa, sem querer, registrou o fenômeno. Vejam só. Ah, eu não vi o Instagram daqui, não. Mas, ó. Está acampado. É um campo de futebol. Nossa, olha! O que é isso? Ele está dentro. Céu? Vocês estão vendo? O tempo que durou. Deu o tempo da pessoa pegar o celular. Cadê o celular? Geralmente, esses fenômenos são rápidos. Eu falo porque eu sou um astrônomo. Então, pode vir um professor, com todo respeito, e vir falar comigo que isso é normal. Não é normal. O bóredo, ele é rápido. Ele cruza o céu e apaga. Isso daí, ele teve bastante massa. Ele demorou queimar. Ah, mas é porque ele estava devagar. Isso não está devagar, não. E é porque ele demorou, realmente, pulverizar. Porque ele tem bastante massa. Então, realmente, está muito preocupante. As pessoas já estão vendo. Então, mais uma vez. Então, deu tempo. Deu tempo da pessoa pegar o celular e gravar isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, provavelmente, provavelmente, tem estilhaços desse meteoro espalhado por ali. Provavelmente. Então, quem mora nessa região, procure. Quem encontrar, provavelmente, vai ganhar um cascalho. Vai ganhar um dinheiro. Mas, falando sério, o objeto, até uma imagem incrível. O objeto passou acima da Lua. Uma visão incrível, incrível, incrível. Então, esse vídeo me surpreendeu. Como astrônomo, isso me surpreendeu. Eu confesso que está muito preocupante. Uma área de lazer ali, né? Parece um clube, não sei. Olha, vejam isso. É lindo demais. Nossa, lindo demais. Mas, meu amigo. Se isso bate no chão, com força total. Se a atmosfera não desintegra. É que vale uma bomba de Hiroshima. A energia é muito grande. Tem um outro vídeo também. Das crianças dançando, né? Rapaziada dançando. Deixa eu encontrar esse vídeo aqui. Pronto. Consegui encontrar. Consegui. Vamos lá. Olha, a cara está dançando. Oh, oh, oh. Que isso? É um meteoro que é aqui, nossa. Não é isso? Caralho, que isso? Oxi. Que isso? É um meteoro que é aqui, nossa. Não é isso? 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 foi pego por diversas câmeras diversas pessoas, viu porque ele durou muito tempo pra ser pulverizado, tá pessoal inclusive até mesmo inscritos aqui no canal viram né temos aqui o Fernando comentou caiu ontem a noite aqui próximo a Nápoles, Goiás não se sabe se caiu aqui mas as redes sociais bombou de vídeos temos Júlio e Veira, nossa Anderson aqui em Goiânia, Goiás ontem por volta das 10 horas da noite das 22 horas o meteoro rasgou o céu e eu escutei um estrondo eu até achei que era no meu quintal eu não estava do lado de fora mas meus vizinhos estavam na rua e viram o momento que ele passou já tem vários vídeos circulando então temos testemunhas oculares do evento aqueles que não viram escutaram o estrondo supersônico deve ter sido um baita estrondo temos por exemplo G1 meteoro cruza o céu de Goiás provoca clarão e surpreende moradores o fenômeno teve brilho acima da média e gerou duas flechas há a possibilidade que pedaços dele possam ter chegado ao solo o meteoro cruzou o céu de Goiás na noite de sábado e surpreendeu todo mundo com clarões explosões tremores também foram registrados em cidades como Goiânia a parecida de Goiânia e também Anápolis resumindo aqui para vocês eu estava em casa teve um clarão no céu em seguida uma forte explosão parecendo um trovão foi muito lindo o fenômeno disse Michael de Souza Oliveira morador de Anápolis então muitas pessoas viram estão confirmados então quem gostou das informações deixe o joinha deixe o like inscreva-se em nosso canal compartilhe também nosso canal e compartilhe nossos vídeos compartilhe no grupo da família com o papai com a mamãe com a titia compartilhe com o papagaio com o periquito com o cachorrinho e também com o gatinho paz e luz para todos até mais até o próximo vídeo e que Deus nos ajude porque o tiroteio está osso estamos numa carreteira de tiros um abraço e que Deus nos ajude